Mais de 950 mil matrículas, 75 mil professores e técnicos, mais de 11 mil cursos e a caminho, um sonho, a consolidação de 661 unidades em 578 municípios do país. Os números contam um pouco da história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que teve início há 110 anos. Em 23 de setembro de 1909, foram criadas as primeiras escolas de aprendizes artífices e em 29 de dezembro de 2008, o mais recente marco dessa biografia, o nascimento dos Institutos Federais. A estrutura atual reúne 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dois Centros Federais de Educação Tecnológica, CEFETS, 22 escolas técnicas vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II, que juntos transformam milhares de vidas, contribuindo para que a nação siga os trilhos do desenvolvimento. A Centenária Rede Federal oferta educação profissional pública, gratuita e de qualidade, em articulação com a pesquisa, com a inovação e com a extensão. E em parceria com outros países, promove a mobilidade de estudantes e servidores, incentivando intercâmbio e novas experiências científicas e acadêmicas. Para formar profissionais qualificados, impulsionar o crescimento local e regional e promover a inclusão social, as instituições atuam em diversos níveis de ensino da educação básica à pós-graduação, incluindo a formação de professores. Esse modelo é referência nacional e mundial, status reafirmado pela obtenção de expressivos resultados no Enem e no PISA. Há 110 anos, nascia a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que ano após ano tem trabalhado para transformar vidas, construir o Brasil do presente e do futuro.